Olá pessoal, muito bem-vindos a todos os amigos que nos acompanham. Desta vez vamos trazer um conteúdo para vocês aqui da Praia de Iracema, onde será realizado um grande show da passagem do ano, uma grande manifestação, muita gente vai estar aqui. Estou bem próximo aqui ao aterro da Praia de Iracema e acredito que você que está assistindo aí, que não conhece a nossa cidade de Fortaleza, beleza gente? Você que é novato aqui no canal, você que chegou agora, convida os teus amigos aí para poder participar desse conteúdo, beleza gente? Aqui para vocês verem gente, aqui é o espigão da João Cordeiro, beleza? É um espigão imenso, que dá de frente aqui para essa imensa metrópole de grandes prédios arrudeados aqui, aqui já é Praia de Iracema. Mais à frente fica ali o Náutico, beleza gente? E ali ficam os palcos onde serão realizadas as festas de comemoração do Natal e também a comemoração da aceleração do Ano Novo, gente. Isso aproxima-se aí o ano 2024, beleza? E ali tem um palco montado onde será apresentado Roberto Carlos aqui em Fortaleza, beleza gente? Foi anunciado isso aí já. E Roberto Carlos vai estar cantando aqui em Fortaleza com outros cantores também que vai estar aí no palco, subindo no palco, né? E se apresentando aí nas comemorações das festas daqui de Fortaleza, beleza gente? E esse conteúdo a gente vai passar bem pertinho lá e mostrar para vocês de bicicleta, beleza? Eu estou aqui de bicicleta, ó. Aqui é a minha bicicleta. Já tem um som sendo testado lá. Acredito que quem está assistindo a gente aí dá para ouvir as lágrimas do som sendo testado lá, beleza? E eu vou passar bem pertinho de lá e mostrar para vocês aqui esse percurso que eu vou fazer de bicicleta, beleza? Olha só, céu muito bonito, lindo, maravilhoso. Ao redor aqui da praia, onde eu estou nesse exato momento, mostrando para vocês. Nesse espaço, fora dessa aqui não tem ninguém, beleza? Mas aqui no final da tarde é lotado de gente para as pessoas contemplarem o pôr do sol, beleza? Olha, a praia linda, né? E o espigão, ó. Veja só. Beleza? Eu vou de bicicleta e vou mostrar para vocês, vocês vêm comigo aqui de bicicleta. Dando esse passeio aqui na Orla Marítima, começando aqui da Praia de Iracema, sentido até o Náutico, beleza? É isso aí. Vem comigo e vou mostrar para vocês aqui esse cenário mais próximo aqui para vocês verem aqui e apreciar a paisagem e a beleza daqui da Orla Marítima, ok? Você que gosta de conteúdo, deixa um like para nós, aí comenta o que você está achando, ok? Coloca aqui no comentário, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, gente, a fortalecer. Você aí se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, aí você vai estar aí recebendo mais conteúdo que eu vou estar postando aqui para vocês, beleza? E mostrando mais novidades aqui da nossa capital cearense para todo o público que nos ativa, beleza? Não importa de onde você estiver, certo? Só informa de onde, qual é a sociedade que você está falando, para que você está sabendo, beleza? Para ver onde é que esse conteúdo está chegando. É isso aí. Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês, beleza? Olha só. Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês. Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês. Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês. Vem comigo que eu vou mostrar mais para vocês. né, mano? Beleza? Quem tá assistindo a gente nesse exato momento tá aqui, ó. Nesse espaço aqui, ele vai ter muita gente, entendeu, gente? Muita gente. Vai ser um grande show aí. Beleza? Olha só. Aqui fica a entrada, né? Logo mais isso aqui vai ser fechado. Entendeu, pessoal? E aqui as pessoas entram e participam. Tá aqui, ó. Será apresentado um grande show aqui onde o Roberto Carlos vai estar, vai se apresentar nesse palco, beleza? E aí trazendo muitas canções bonitas aí e muitas recordações, né, gente? Pra quem curte o Roberto Carlos, pra quem gosta, eu gosto, é muito bom, muito bacana. E presenciei aí o Roberto Carlos cantando e ali já tem um cenário sendo montado, né, das câmeras que vai estar aí expostas aí pra filmar, né? Tem ali um tipo um guindarte, né, onde vai suportar o câmera. Eu não vou chegar mais perto porque às vezes as pessoas não permitem que a gente filme, né? Entendeu? A gente não é muito conhecido nem nada. Aí mostra só aqui mesmo, de longe mesmo aqui, beleza? Sol tá bastante quente e esse cenário. Aqui fica o aterro da praia de Irassema trazendo aí essa novidade aqui pra os amigos que estão fora, que estão longe, né? E assiste a gente aí, ó. Esse céu lindo de fortaleza dessa grande metrópole que você presencia agora que são esses imensos prédios, né? Muito grande. Tem prédio até de de 60 andares, gente. Beleza? E é isso aí, ó. Aqui onde será apresentado o show de Roberto Carlos e outros cantores aí que de vez em quando aí a emissora local divulga aí, né? É parceria aí da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Beleza, gente? É isso aí, ó. Vou mostrar mais algumas coisas pra vocês ali na frente, ok? Vamos lá. E aqui, pessoal, já fica a estátua de Iracema aqui nesse espaço, né? É bem ao lado aqui do palco. Aí vocês estão vendo aí, ó. É isso aqui, ó. A estátua de Iracema eu mostrando pra vocês aí como ela é bonita, né? O formato com o arco, né? E quem assiste aí o vídeo vai passar aí a conhecer um pouco aqui da praia junto com a gente aqui, beleza, gente? Olha só, vou dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês esse espaço aqui da estátua de Iracema aqui onde ela tá. Beleza? Houve uma vez, pessoal, que o vento veio a derrubar essa estátua. Aconteceu de que um ventanil muito forte causou aí uma queda, né? da estátua de Iracema e hoje ela tá aí. Beleza? Ó, aqui você avista aí a paisagem dessa beleza, ok? Vou descer aqui, ó. Olha só, que bonito. Beleza? Ok, gente? É isso aqui. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo, beleza? Neste conteúdo de hoje aqui sendo mostrado pra vocês e encerrando aqui ao lado da estátua de Iracema e mostrando pra vocês, pessoal, esse espaço aqui da praia de Iracema, exatamente nesse momento, né? Vocês estão vendo arrodinhando aqui e apreciando aqui a beleza de Iracema, né? Que no caso é a estátua aqui, ó. Ok? Bem ao lado aqui do palco onde será realizado o grande evento aqui do Natal e da passagem de ano. Roberto Carlos vai estar aqui. Beleza? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês aqui nessa plataforma e aqui nesse trabalho. Se você gostou, deixa um comentário aí pra mim. Beleza? Eu vou estar te respondendo da melhor forma possível. Tá certo? Ok, pessoal? É isso aí. Fica aí registrado essa imagem de hoje para todo o público que nos acompanha desde a plataforma do YouTube. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo conteúdo com todos vocês. Beleza? É isso aí, ó. Linda imagem que vocês estão assistindo aí na casa de vocês. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo carinho e pela participação de todos vocês aqui nesse conteúdo. Valeu, valeu. Um grande abraço. E aí tchau, 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 tchau.